6h23, eu tô de volta ao vivo aqui no 6 Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas pra falar de mais um caso que revolta, viu minha gente? A gente fala desse caso absurdo envolvendo a violência sexual dentro de casa. Um homem foi preso suspeito de estuprar a enteada e a menina tem apenas 12 anos de idade. Esse crime foi lá na Zona Sul de Manaus e olha, esse é o terceiro registro de ocorrência desse tipo em apenas 3 dias. Veja na reportagem. De acordo com a polícia, o homem de 28 anos abusava da adolescente desde os 10 anos de idade enquanto a mãe da criança saía para trabalhar. Porém, ela já sofria abusos desde antes dessa idade. A adolescente também relatou à polícia que já estava sendo submetida à exploração sexual desde os 8 anos de idade, além de fazer o uso de drogas. Começou a se prostituir, a se vender muito cedo, foi induzida a isso por pessoas adultas, já experimentou a droga, já se encontra viciada. Então, é um caso bem complicado em que ela acaba relatando que desde os 10 anos de idade vinha mantendo relações sexuais com o ex-padrasto. Na verdade, após a separação da mãe, ela acabou deixando essa menina aos cuidados do ex-companheiro, que é o padrasto dela. Esse não foi o único caso de abuso de meninas nos últimos dias. Na quarta-feira, um agricultor foi preso no município de Capiranga, região do Baixo Solimões, suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 13 anos. Um dia antes, em Santa Isabel, no Alto Rio Negro, um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de crime análogo ao de estupro de vulnerável contra uma menina de 6 anos. Os três estão presos e os crimes deles vão engrossar uma trágica estatística. 70% das vítimas de estupro são crianças ou adolescentes. Só este ano, em Manaus, já foram registrados 337 casos de abuso sexual nessa faixa etária. Não é a primeira vez que a gente fala aqui, não só no Seis Horas Notícias, mas nos nossos telejornais aqui na TV em Tempo, para que as mães tenham cuidados com as suas filhas, os seus filhos, principalmente menina. Toda semana a gente mostra aqui casos de padrastos que violentam as meninas. Aí a mãe sai para trabalhar e deixa a menina, desde os 10 anos de idade, sozinha com o padrasto. Aí a menina está viciada em droga desde os 10 anos de idade, uma criança que era para estar na escola, estudando e está viciada em droga e que é violentada. Mãe, cuide das suas filhas. A gente não põe filho no mundo para deixar jogado na mão dos outros, não. Padraço não é parente, não. Entendeu? Então, a gente tem que zelar, zele pelo menos pela sua filha, que as mães, que isso daí possa servir de alerta, porque ver uma criança viciada em droga desde os 10 anos de idade e ainda sendo abusada por um criminoso desse, que a gente espera que fique um bom tempo na cadeia, é brincadeira, né? Fica o recado aí para as mães que estão assistindo a gente. A gente fala de um outro caso policial, dois irmãos foram baleados e um deles morreu em um assalto lá no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. O criminoso, que chegou a pé, ainda conseguiu fugir levando uma quantia em dinheiro da casa das vítimas. Valdir Adriano foi quem conferiu. A movimentação intensa na frente desta casa aponta o local exato da tragédia. Aqui moravam os irmãos João Filho Lima de Carvalho, de 34 anos, e Luiz Paulo Lima de Carvalho, de 39. Eles foram baleados durante um assalto na noite desta quinta-feira. O crime foi no Jorge Teixeira, na Zona Leste. O criminoso chegou aqui pela rua Amor Crescido e foi até essa casa de número 24. Lá dentro estavam os dois irmãos. Ele bateu na porta e pediu para ser atendido. Quando foi atendido na porta, ele já anunciou o assalto para uma das vítimas. Houve reação e essa primeira vítima foi baleada pelo menos duas vezes na região dos braços. Como o outro irmão presenciou a cena, ele tentou fazer justiça e correu atrás do criminoso, a pé, aqui pela rua, munido de um terçado. E foi mais lá na frente que ele foi baleado na região do peito. João Filho morreu antes mesmo de receber atendimento do SAMU. O corpo dele ficou jogado a poucos metros da casa. Luiz Paulo foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por cirurgia e se recupera. Para a polícia, o bandido, além de conhecer uma das vítimas, também teve informações privilegiadas. Nós conversamos com a família, ela chegou agora do Platão, os parentes, a parentela da vítima. Eles confirmaram que foi subtraído uma quantia de mil reais. O elemento já tinha conhecimento de que na casa havia dinheiro, que é uma família de comerciantes. E aí ele foi lá e anunciou esse assalto, anunciou esse roubo e correu do local com essa quantia. O criminoso não foi encontrado pela polícia. Nós destacamos três viaturas para tentar identificar e localizar esse elemento e não foi localizado. A ação foi rápida, ele correu. A princípio que foi apurado que ele entrou na área verde, aqui logo em frente, na principal, e aí tomou destino ignorado. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Criminalidade é assim, ou você vai preso ou você morre. Não tem outra saída. E tem mais ocorrências policiais aqui na capital. Bota a Bárbara Mitoso agora ao vivo aqui para mim na tela dos 6 horas, na sua primeira participação de hoje. Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha os 6 Horas Notícias. Desta terça-feira, olha só, três homens foram espancados pela população. Eles estavam tentando assaltar em três localidades diferentes da cidade. O primeiro caso aconteceu na Zona Norte da capital, no Terminal de Integração 3, no bairro Cidade Nova, onde um homem roubou um celular. A população viu que ele roubou esse celular, foi até ele, conseguiu recuperar o celular da pessoa e acabaram espancando esse rapaz. Ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Agora, o detalhe, Mariana, era aniversário dele. Olha só o presente que ele ganhou, né? O outro caso também aconteceu na Zona Norte da capital, só que dessa vez no bairro Mutirão, na rua 44. O homem estava assaltando com uma arma de brinquedo, só que uma das vítimas acabou identificando que se tratava de um brinquedo, então conseguiu mobilizar esse assaltante e as pessoas que estavam ali nas proximidades viram que o homem mobilizou o rapaz, então foram para também espancar esse assaltante. Ele também foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. O terceiro caso aconteceu na Zona Leste da capital, foi no Terminal de Integração 5, Mariana, no bairro São José. Agora, o detalhe, as pessoas que estavam ali próximas também registraram toda a ação, a população espancando esse rapaz. No vídeo você consegue ver que a população realmente está bastante revoltada, já não aguenta mais passar por essa situação de assaltos, roubos, furtos, e acaba aí tentando fazer justiça com as próprias mãos. A sorte desse assaltante foi que a polícia chegou na hora e acabou levando ele para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Agora, Mariana, eu falo de uma operação da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, em onde três homens foram presos e algumas armas apreendidas, drogas também foram apreendidas, e dois carros roubados. Eles são suspeitos de participarem de uma organização criminosa, inclusive todo o armamento, existe aí a suspeita que foi utilizado para cometer homicídios na zona sul da capital. É o que você confere agora. Charles Rodrigues Barroso, Fernando Ferreira Protásio e Carlos dos Santos Rodrigues foram presos em um sítio no ramal do Paricatuba, quilômetro 21 da rodovia M070. Com eles foram apreendidos dois carros roubados, armas de fogo, três quilos de maconha do tipo skank e um quilo de cocaína. Estas são as armas que foram apreendidas com o trio. Seis pistolas, dois rifles e cerca de 208 munições. Segundo a polícia, todo este armamento teria sido usado para cometer assaltos pela cidade, além de homicídios na zona sul da capital. Agora as investigações vão continuar. Nós vamos manter contato com o pessoal da seccional sul para que haja aí um empréstimo dessas provas no sentido de confrontar a partir de análises periciais a questão da balística para verificar se essas armas foram de fato utilizadas nos homicídios praticados na zona sul. E agora vamos finalizar os nossos procedimentos cartorais e encaminhar eles para a audiência de custódia onde ficarão à disposição da justiça. Os três homens já possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Olha só Mariana, como o delegado mesmo falou, as investigações vão continuar. Então a gente vai continuar acompanhando toda essa investigação para saber se realmente esse armamento foi utilizado nesses homicídios na zona sul. E também o delegado informou durante a coletiva que está investigando outras pessoas que também estariam aí envolvidas nessa organização criminosa. Volto com você ao estúdio. Obrigada Bárbara Mitoso trazendo ao vivo as informações das ocorrências policiais para a gente. Você lembra do caso do delegado da Polícia Civil, Gustavo de Castro Sotero, que atirou e matou o advogado Wilson de Lima Justo Filho em 2017 em uma casa de shows aqui em Manaus. O julgamento do delegado foi antecipado pelo Tribunal de Justiça para o dia 29 de outubro. O Valdir Adriano traz mais informações para a gente. Valdir. É isso mesmo. A notícia é da antecipação do julgamento do delegado de Polícia Civil, Gustavo de Castro Sotero, partiu do próprio Tribunal de Justiça do estado do Amazonas. Foi uma solicitação. Na realidade, a própria defesa do delegado pediu a redesignação do júri para o dia 29 de outubro deste ano. O julgamento estava marcado para o dia 4 de novembro deste ano. E aí ele pediu essa antecipação, uma vez que já tinha um julgamento marcado para esta mesma data. E aí, agora todas as partes devem comparecer à primeira vara do Tribunal do Júri no dia 29 de outubro deste ano. Vale ressaltar que Gustavo Sotero se envolveu em uma discussão no dia 25 de novembro de 2017 com o advogado Wilson de Lima Justo Filho. E aí, durante essa discussão, o delegado sacou uma arma e atirou no advogado. Outras três pessoas também foram baleadas. O Wilson de Lima morreu depois de receber atendimento médico em uma unidade hospitalar. E as outras três pessoas, incluindo a esposa do advogado, também foram baleadas, mas sobreviveram a esse ataque. Agora é esperar esse julgamento marcado para o mês de outubro deste ano. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. Rayan, bota o WhatsApp na tela para mim, porque as pessoas estão mandando fotos de vários bairros aqui de Manaus, também dos municípios do interior do Amazonas, né? A gente vai passar o bloco porque o horário está meio apertadinho, mas no próximo eu prometo que mostro aí os meus telespectadores, o pessoal que está com a gente desde as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira. São 6h35, a gente tem imagens ao vivo da ponte sobre o Rio Negro. Vamos mostrar aí, produção. Está aí, ó, movimento bem tranquilo agora na ponte, né? Mais tarde deve aumentar um pouco mais, já que hoje é sexta-feira, muita gente atravessa aí a ponte para ir até os municípios do interior do estado. 6h35, a gente volta já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho